Música Galera Trip Troop, hoje o dia começou intenso porque nós fomos pra New Jersey num parque maravilhoso chamado Six Flags. Gente, lá tem muita montanha russa, tem montanha russa da lanterna verde, do superman, uma loucura! A galera se divertiu muito, curte aí! Música Bem-vindos ao Six Flags! Música 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 Nossa, muito bom, muito bom! Música 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 Sobrevivi viu gente! Música 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 E pra se despedir de Nova York, a galera VIP Trip Troop encerrou a noite aqui na Times Square. Música 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 Música